Hoje o episódio começa na tristeza, na frustração, na tragédia. O que você vai ver hoje é um retrabalho. Ontem a gente veio aqui no rancho, gravamos pra caramba, né cara? Fizemos um almoço top, mexemos lá na cocheira, falamos de tudo que vocês vão ver aqui agora, e aí o cartão corrompeu e a gente perdeu o episódio inteiro. Fala pessoal, beleza? Infelizmente foi um dia inteiro de trabalho, teve toda uma vistoria dessa fase nova aqui da terraplanagem que está fazendo, que vou mostrar pra vocês. Teve o termo da demolição do rojão, teve comida boa. Até explosão tinha no episódio. Nós curtindo, estourando o rojão no formigueiro. Assim ó, a gente tentou recuperar o cartão, mesmo que existam outras técnicas, agora não dá mais tempo. Então estamos aqui hoje, um dia antes desse episódio sair pra você, pra que a gente possa gravar de novo, né? Então... Thiago tá caindo do meu. Ele tá numa tristeza. Não sei o que falar, tem que ficar feliz, né? Deixa eu ficar feliz. Mas não tem problema, você não tem culpa disso. A vida é assim. Então agora a gente vai mostrar pra vocês, cara, tem muita coisa acontecendo no rancho, a gente vai repassar o que a gente gravou da última vez. Infelizmente o trabalho da cocheira já tá feito, e vocês vão ver o resultado final, né? E não o andamento. Mas vamos começar dizendo algo que no outro vídeo falamos no final. Agora vamos falar no começo. Isso! Boa! Fala! Esse é o último vídeo da temporada do Rancho SV. É o final. Decidimos vender o rancho porque... Caraca! Pera aí! Pera aí! Para tudo! Para tudo! Vocês tem roteiro, né? Vocês saem! O que acontece, gente? Como vocês já sabem, a UDR tá chegando agora dia 12 de novembro pra vocês. A UDR vai ter... Eu tô editando ainda entre 5 e 6 episódios. Então... Eu tava falando de um mês e mais duas semanas ou um mês e mais uma semana? Um mês e meio. Vamos arredondar. Onde todo sábado às 20 horas vai entrar a UDR pra vocês. E por que a gente não vai fazer o rancho na quinta-feira? Porque a gente precisa dessa respiração pra poder... Vocês vão entender a questão de orçamento e tal. A gente vai mostrar o que tá rolando aqui pra vocês. Mas falando de UDR, Julio... Vamos dar um pausão. Vamos pedir aqui nós três... Por favor... Assistam tudo! De cabo a rabo! Tá muito legal! Deixem comentários! Soca no grupo! É! Manda pra um monte de gente! Manda pras tias, pras avós! Entendeu? Foi um trabalho árduo de muitas mãos! Foi! Vamos dar uma audiência legal pra UDR! Porque até o dado momento, né rapazes? É a última UDR! É! Até o dado momento é! É complicado! Porque é muito trabalhoso! É muito complicado! Até então a Invictus é a nossa apoiadora master da UDR! A gente quis expandir mais, fazer maior! A ponto que não precisasse cobrar dos voluntários ou dos candidatos! É! Mas não conseguimos fazer! Enfim! Fizemos como deu! Fizemos! Dia 12 tá aí! O nosso melhor foi feito! Exato! Pra quem tem aquele sinicutico e quer assistir antes! Tá disponível no Portal SV! Exato! Já quatro episódios! Quatro! 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 Tem! Tem já grande parte da temporada disponível lá no Portal! No primeiro link da descrição! E né! Se a pessoa quiser! Se você não quer pagar nada! Tá tudo bem! É só assistir aqui no YouTube! Né! Mas se você tá na ansiedade pra ver o resultado! Como é que tá indo! Acho que quando sair esse episódio! Vamos continuar os quatro episódios! Mas na semana que vem! Vai estar a temporada inteira já disponível pra você! Né! Beleza! Então! Enfim! Resumindo a história! Teremos umas férias do Rancho! Não fiquem tristes! Isso vai ser bom pra gente! Pra gente poder dar uma descansada e reorganizar os nossos projetos aqui! Na verdade! Descansar é trabalhar mais pra conseguir a barriga de vídeos! Para de quebrar a fantasia que eu criei pra mim descansado! Entendeu? Pode descansar! Vamos parar de gravar? Ontem foi feriado e a gente tava aqui gravando um vídeo que não saiu! É verdade! É verdade! Mas enfim! Nós estamos aqui pra ficar com lamúrias! Né! Vamos contar o que tá rolando nesse lugar! Já vamos começar! Pra o Thiago ficar alegre! Com a caixa! Com o tubo saindo do terreno dele praticamente! Que tá ali ó! Olha a lápide! Tá ali ó! Vai aqui os centenários até ali! Minha casa que tá pronta também! Tá o show! Acabou o vídeo! Vamos embora! Tudo certo! Gente! O que acontece! A gente comentou com vocês anteriormente e agora tá se consolidando! Tudo que a gente tá fazendo aqui né Anderson e Thiago! A gente quer fazer subterrâneo! Toda a infraestrutura do nosso terreno não estará acima da terra! Por que? Cara! A mangueira estoura! Fio arrebenta se tá num poste! Então a gente vai fazer um negócio! Além de mais bonito! É verdade! Aqui todo mundo tem um pouquinho de experiência de alguma coisa se não é muito metido! Então a gente tá juntando isso tudo pra fazer todo um projeto de edificação, de como vai fazer as coisas pra não ficar feio! Como a gente tá com tempo! Não temos uma previsão pra fazer as casas! A gente consegue fazer isso! E uma das coisas que foi unânime entre os quatro proprietários do terreno é fazer uma infraestrutura de tudo! De elétrica, de telecom, de água! Tudo por baixo da terra! Exato! Pra evitar postes e fios passando! Se tem uma coisa feia cara! Quando tu faz um poste e uma linha é uma coisa! Aí tu vai fazer um barraquinho! Puxa o fio! Aí fez um galinheiro! Puxa o fio! E aí vira um maranhado! Um atêrico! Agora puxa a fibra! Agora vai... Cara! Aí complica! Então assim! A gente tem uma regra aqui no rancho que a gente tá tentando aplicar! Óbvio que depende muito das nossas condições! Que é! Uma vez que a gente vai fazer um trabalho! Ele tem que durar pelo menos 25 anos! Então por exemplo! Vocês viram que a gente caprichou lá no trapiche! Pra deixar ele bonito! Ainda tem que pintar! Várias outras coisas! Mas isso aqui é pra sempre! Então a gente quer fazer bem feito! Pra não ficar se incomodando! E como foi feito? Vou explicar pra vocês aqui! Geralmente uma infraestrutura convencional! É passar do canaflex! Que é um corrugado preto grandalhão! Você já deve ter visto na TV em algum lugar! Numa obra! Tem várias medidas! Tem uns muito grandes! Que passam todos os fios por dentro! Por indicação do nosso amigo André aqui! Que é um cara que... Posso dizer que ele é quase um especialista em montar sítios nessa região! É verdade! Eles já conhecem bem o André! Ele nos indicou fazer toda uma infraestrutura com tubulação de concreto mesmo! Bem grande! Pra não congestionar passando quanto fio for dentro! Podemos fazer água aqui em cima! Podemos descer tubo de água! Subir luz e descer água! Então foi o que a gente fez! Não dá pra aparecer aqui agora! Mas você vai ver daqui a pouco! Ele está aqui em baixo! É importante explicar pra vocês! Nós temos duas coisas que a gente vai te mostrar ao mesmo tempo! O sistema pluvial! E o sistema de infraestrutura elétrica e etc! Que a gente acabou de explicar! O sistema de elétrica vai ser encanamento por todo o período! Ele é contínuo! Ele é contínuo! Ele vai chegar até lá em baixo eventualmente! Todo fechadinho no tubo! Certo? Só que tem uma coisa! Tem a saída das caixas de passagem! Né Anderson? Isso! Essas caixas de passagem são as caixas de serviço! É onde vai sair o fio! Onde você vai fazer alguma derivação! Ela já começa desde o início da colocação do fio! Por quê? Porque você não pode passar 100 metros de fio! Aqui por exemplo a gente vai fazer uma caixa né? É! Vem aqui ó! Aqui é a caixa de serviço do Thiago! Vai ter uma caixinha aqui de alvenaria! Onde ele vai pegar o fio que vai estar esperando! E vai fazer a conexão para a casa dele através desse tal tubo! Ou se ele quiser continuar com o tubo de concreto até lá! Que já se não há necessidade! Ou botou poste né? Eu quero botar um poste aqui! Então aqui começa a linha da casa do Thiago! Vamos falar de cima para baixo! Até a próxima! Está aqui! O André calcula entre sempre 20 e 30 metros! Porque você consegue! Por aí você puxar um fio de 25 milímetros! O cara é muito pesado! Exatamente! E você não pode puxar uma metragem muito grande! É! Então as caixas ficam nessa medida! Para você conseguir puxar sem danificar o fio! Exato! É legal! Então assim ó! O sistema elétrico é tubo com caixa de passagem! E o sistema pluvial são tubos de passagem por entre as vias! E calhas de grama! São travessias! Então você vê que aqui embaixo dessa terra só tem a elétrica né Anderson! E toda essa lateral que você está vendo aqui ó! Não sei se dá para perceber! Mas a estrada ela inclina para essa direção! Por quê? Porque se chover alguma coisa do tipo a água vem para cá e desce! Essa lateral vai ter uma calha de chuva! Que essa calha vai ser feita com grama! A gente vai pegar a grama de rolo! E vai jogar aqui! Por quê? Porque a água escorrega por cima da grama! Então ela não come e é muito mais barata! Não é verdade! Não é que a gente vai fazer uma calha com a gente! Simplesmente a grama vai ser plantada aqui! É que já tem o caimento e a grama vai deixar não permear! A água vai correr para cima da grama e a grama vai manter a terra no lugar sem fazer erosão! O que acontece? A chuva quando a água acelera ela vai levando pedrinhas! De pedrinha em pedrinha a galinha enche o papo! E aí vai cavando o barranco de zaba! O que acontece? Não vai ter tubulação guiando isso aqui! A água vai vir por aqui! Sempre por canto! Não pode correr para cá! E aqui nesse caso não tem uma caixa! Ela vai correr para o morro que é o sentido natural dela! Daria para colocar aqui? Daria! Mas não tem necessidade porque 10 metros já era o curso natural da água! A gente só tem que fazer essa plantação de grama para não criar vala! Porque toda a água que está vindo desse barranco e lá de cima do terreno do Thiago vai vir por aqui acelerando e vai parar ali! Então esse é o projeto de fluvial usando o sistema de calhas naturais! No final é desacelerar a água e tirar ela para lugares que não vão causar problema pelo acúmulo de velocidade ou de quantidade! É como o André costuma falar aqui! A nossa briga aqui é em manter a água controlada! Exato! Então perceba que estamos no platô do Thiago! A água desce pelo platô e vai para esse sumidouro! Uma das formas mais inteligentes de você soltar a água quando não é muita quantidade! Óbvio que a gente não está falando de um rio né gente! É na floresta! Porque ela entra e ela espalha! Ela irriga todo o chão da floresta de uma forma mais tranquila! Aqui ó! Você viu que tinha uma madeira lá né! Aqui tem duas! Então lá está tampando a boca do cano! Aqui está tampando o que vem de lá que a gente não começou! E aqui vai para lá! E no futuro é feito uma caixinha de alvenaria aqui com uma tampinha de concreto! Isso! A gente estabelece uma segunda caixa de serviço aqui! E aí aqui tem outra né! Aqui tem mais um tubo que vai sair para lá! Correto! Isso! Pode ver que tem uma valinha aqui ó! Onde a terra estava frouxa! E vai agora seguindo até o terreno lá da entrada do Júlio! Que lá é a próxima caixa de serviço! Isso! E é importante explicar só para você entender a dinâmica do negócio né! Já! Aqui você percebe! A água passou para lá! Aqui já é outra pegada! Por quê? Porque a água já vai descer por esta lateral aqui ó! Ela vai costeando esse morro aqui! E vai sair lá também! Acho que fica mais fácil agora a gente explicar! Estando ali! No sol! Vai queimar a nuca! Toda hora que correr da vala para cá! Que vai correr alguma água! A água que vai dar a valinha para lá! É a água que vem de cima! Essa rua não dá para ver! Em câmera é difícil! Até a gente que está aqui é difícil! Mas ela já está para cá! De jeito algum essa água pode correr para lá! Porque aí danifica o terreno que está embaixo! No caso ali é o meu terreno! Então essa água vem para cá! E aí lá embaixo vai ter uma caixa que vai pegar essa água e guiar para algum outro lugar! Para desacelerar ela! Isso aí! Ok! Descemos no ponto aqui! Aqui é o meu terreno! Certo! Aqui na lateral! E aqui você já vê duas sequências de tubos diferentes! Tá! Então! Perceba que nós temos esse tubo e esse tubo! Esse tubo aqui! Me corrija se eu estiver errado! Esse aqui é o pluvial! Esse aqui é o elétrico! Esse aqui é por onde passa toda a nossa infraestrutura que a gente comentou! E aqui vai vir a calha de grama! Bem aqui vai ter um bueiro! A água entra aqui! Por que a água vai entrar aqui? Porque ela não pode continuar com uma calha! Porque aqui é a entrada para minha casa! Então eu tenho que passar um tubo! Porque senão meu carro não vai passar depois do tempo! Então! Os tubos! A água fica subterrânea! Para passar pelos lugares onde passam os carros! Tá! E bem aqui vai ter outra caixa de passagem! Como o Anderson explicou para vocês! Por que Anderson? Porque aí vai ali para o teu canto! Mostra ali o... Vai para a sua casa! E vai para a minha! Ali fica uma caixa onde o Júlio vai pegar o ponto de energia dele! Tá! Aqui! Vai levar para a casa dele! E esse cano vem para cá! No futuro! Terá uma caixinha aqui também! Né? Vai estar dentro da rua aqui né? Isso! Provavelmente esse tubo vai acabar saindo! É! Tá sobrando né? Isso! E aí eu vou levar com a mangueira para dentro da casa! Tá! E assim finaliza a parte elétrica dessas três casas aqui de cima! É! Naturalmente que a nossa tubulação de elétrica continua descendo! Por que? Porque tem a casa do MEC lá embaixo! Né? E óbvio que esse fio tem que vir de algum lugar! Né? Então! Entenda que para a elétrica ser subterrânea aqui! Ela tem que vir subterrânea praticamente lá da porteira! Na verdade ela é subindo! Não é descendo! Isso! É que a gente está mostrando de cima para baixo! Mas ela vem de baixo para cima! Né? E aí como a gente conversou aí a água sai ali uma vez passada pela estrada! A água sai e continua na calha! É! Ou melhor dizendo! Na lateral com grama ali! Tá! Como o Julio explicou lá a passada do tubo feito a transposição da água pela entrada do terreno dele! Segue com o carro natural! Aqui vai ter mais uma caixa! Tá! Para desacelerar! Essa medida de água de lata é aqui! Porque querendo ou não! Ela vem lá da curva! Passa por baixo da rua do Julio! E vem tomando velocidade! Então aqui ela cai! Opa! Está acelerada aí! Vai para o outro lado! Tá! Se passar por cima! É outra velocidade! E vem para cá! Tá! Atravessa! Atravessa pela entrada aqui do terreno do Anderson! E olha só! Ela já vai baixando! Até pegar o nível do pasto! Ela baixou aqui um metro e meio! Se não mais! E aí! Desce naturalmente! Mas o pasto ramifica né? Isso! Ela espalha! Aqui já tem bastante grama! Não vai cavar! Provavelmente! Tá! Então a gente tem um... Uma... Um córrego da água mais controlado! Até porque não vai correr água o tempo todo aqui tá gente! É só quando chove! Então... Tudo bem que aqui chove quase sempre! Mas enfim! E aí então! O rumo continua! Ali vai ficar um pouco ruim da gente gravar! Eu só vou explicar para vocês! Rapidinho! Tá! Porque a máquina... A filhote da esteira está trabalhando! A esteira grande foi embora! Deixou a filhote dela para trás! A água continua descendo! Junto com o nosso cabeamento! A área de infra! E ali ó! Onde eles estão cavando nesse momento! É onde a água vai ser colocada para a mata nativa! E aí você obviamente está devolvendo a água para a natureza! Certo! Então ela sai ali e vai ser... É... Enfim! Derivada ali na mata! A nossa elétrica e hidráulica continua descendo, bordeando a estrada! Né? Mas tem uma coisa legal para a gente conversar agora né gente! Não sei se a máquina vai deixar! Vamos descer ali e fazer a cena! Se não der a gente fica mais longe! Mas vamos mostrar o novo platô que surgiu! É! A gente comentou no vídeo com o André! Você só viu um monte de mato! Mas chegou a hora de ver o resultado! Vamos lá! Boa! Nós estamos agora do lado de onde o Anderson entrou! Onde era só mato! Eu não sei se você lembra! Está um replay aí! Só para dar trabalho na edição! Está aí o replay do Anderson entrando! André! A ideia que eu tive aqui cara! É a gente fazer um aterro! Planar isso aqui ó! Uhum! Para que? Porque tem um lugar de plantação também! Né? Aqui já tem um acesso! Tem até um platôzinho né! Tem uma rua! Tem até ali! Tá! Então aqui já tem ó! A base com a aterro! Acompanhar ela até a extrema ali! No mesmo processo que tu fez ali nos terrenos! No meu! Colocar terra! Dar uma socadinha! Vai levando! Você acha que a gente vai conseguir um espaço bom aqui? Consegue! Consegue! Consegue um terreno aqui! É mesmo! Consegue um terreno aqui! Como você viu! Não tinha nada né! Pois é! Olha só! Vem comigo! Vamos descendo aqui da estrada! De repente! Onde havia mato! Perceba! Olha só! O que nós temos! Vem cá! Vem cá! Olha só! O Thiago está lá no canto! Para você ter uma noção de perspectiva! Tá! Olha lá! Ele está em uma posição clássica! De medição! É! De terreno! Né? Ah! Cara! Isso aqui deu muito certo! Deu muito certo! O Anderson teve uma excelente visão da gente fazer isso aqui! Né Anderson! O que a gente vai colocar aqui? Bom! Pensando naquele... Como é que foi o nome do vídeo que a gente fez? De setorização! É... A gente criou aqui um platô onde a gente possa plantar e criar animais! Isso mesmo! Algo mais próximo da nossa casa! Os morros aqui que sobraram abaixo das casas ia dar muito trabalho! E aqui já tinha uma rua natural! Que seguia lá para o fundo do terreno! E não tinha intimidade nenhuma! Nós tinha barro sobrando! Tá! Já tinha um serviço de caminhão para tirar esse barro e levar lá para baixo! Só porque não a gente leva para mais perto! Vamos aterrar aqui! Que vamos fazer um negócio legal aqui perto de casa para plantar sei lá o que! E plantar... Plantar bicho! Plantar bicho! A ideia então é a seguinte! Nesse local nós vamos ter provavelmente algum sistema de compostagem aqui! Vamos plantar não sei o que aqui! Vamos plantar não sei o que aqui! Pede não sei o que! Ele diz que dá bastante! E aqui no fundo nós teremos um criatório multiplex! A nossa arca de Noé! Qual é a proposta? A gente viu alguns formatos interessantes de criação de animais! Que a gente vai ver se realmente faz sentido! Que é o seguinte! Ele é um galpãozinho retangular! E nele você começa! Você entra nele! Tá! E você vê que tem um galinheiro! Depois tem a criação de coelhos! E no fundo tem o chiqueiro! Então é tudo dentro de um único galpão! Todas as criações que você tem na sua propriedade! Uma proposta bem legal! Claro que tudo vai ser feito direitinho! Como o Anderson falou! Isso aqui já era uma estrada! Então eu sei que agora é importante! Não sei se vocês estão me ouvindo bem! Tem mais pra cá! Enfim! Só para avisar rapidamente né Anderson! Uma coisa importante de dizer! Para tirar o elefante branco da sala né! Muita gente se preocupa! Quando você vê muito barro! Muita máquina trabalhando! Pô! Os caras estão destruindo tudo! Não! Não estamos! Toda a área que nós estamos trabalhando aqui! Era capim! E era tomado pelas quaresmeiras! Então a gente não está derrubando absolutamente nada de matar ativo! A sala de casa por exemplo! É a pasto pagada! Exato! Tinha uma arvorezinha ou outra! Que nasce! Os passarinhos! Os passarinhos eles plantam por aí! Exatamente! E aqui já era uma rua de grama! Estava aí no vídeo para ver! Então o que a gente nada mais fez foi pegar o que sobra de barro e nivelar essas partes que a geografia já propicia né! Isso! E o mais importante é o seguinte! Eu só quero lembrar para vocês! Que a nossa ideia do rancho é transformar esse ambiente num paraíso ecológico de maneira geral! A gente quer deixar a fauna e flora desse lugar maravilhoso! Em breve a gente vai chegar na etapa onde a gente vai começar a colocar plantas nativas aqui para atrair pássaros! Para colocar uma série de outros enriquecimentos nesse local! Não é o meu interesse asfaltar o rancho inteiro! A gente não quer fazer isso! Então fica tranquilo! Se você é uma pessoa preocupada com questões ambientais! Fica tranquilo! A gente está fazendo tudo cara! Da melhor forma possível! Porque isso aqui tem que ser um modelo para todo mundo que tem que morar no campo! Sem destruir a natureza! Verdade! E é isso aí cara! Aqui vai ter galinhas, pórtulas, coelhos e mirafas! Acho que a gente gostaria de colocar uma construção aqui dos 50 metros quadrados! E criar bastante coisa aqui! Vai ser demais! É mais cara! Acho que dá perto de uns 52! 52! Boa! O legal é que está no caminho de casa! Então facilita! Mas enfim! É isso que a gente tem para mostrar aqui! Agora a gente continua com novidade! Porque tem um outro projeto rodando também! Que é a limpeza do rancho! A gente tem que mostrar com mais detalhes agora! Está ficando bonito! Porque está ficando maravilhoso! É! Antes disso! Está tudo bem gente? Ui! Antes da gente mostrar a próxima etapa! É importante lembrá-los que a gente não vai conseguir fazer a tubulação inteira! Até a porteira né Anderson! Acabou o cimento! Não! Cara! Acabou o cimento! É uma razão estratégica chamada falta de dinheiro! Vai até aqui mais ou menos né! Não é uma certeza mas vai vir até mais ou menos! A gente vai conseguir mais ou menos uns 50% do caminho até a zona da cocheira! É! E ainda tem toda a partida depois da porteira! Escolhemos fazer tanto os platôs quanto a parte de pluvial e quanto até a infraestrutura de elétrica para tipo... Acabou! Está pronto! É! Não sabe mais nada! Porque o que acontece? Se você fazer os platôs e não fazer um direcionamento da água vai cavar de novo! É retrabalho né! Porque como você mexeu na geografia ela vai correr por qualquer lugar! Você tirou as canalitas naturais que tinha do morro! Agora você tem que refazer! Foi o que a gente mostrou para vocês! Então... Está aí ó! Vai vir até aqui! Eu acho que provavelmente vai ter mais uma caixa para o Mack ali! Isso! E o tubo vai vir até onde deve! Segundo o André vai por aqui pela curva! É lembrando que a gente recebeu essa recomendação expressa do André! Se for possível começa de cima para baixo! Porque se você começa a arrumar embaixo! Aí depois para arrumar em cima você destrói tudo o que você fez embaixo! E toda a água que vem de cima vai arrebentando tudo igual! É! O que que vai faltar aqui para ficar assim ó! 100% tá! Colocar a bica corrida que é a tal da pedra com pó de... Aquele pó que tem na escada sabe! É! Uma mistura! E fazer as... Plantar grama no canto né! No tapa canaleta! É! A recomendação do André é cara! Se for para comprar a bica corrida comprem grama e coloquem! Que o importante é fazer... Trazer a segurança para essa terra onde corre a água para não escavar! É! E não perder o serviço! Porque o que acontece agora? Agora tem tubo! Se começar a cavar vai... Estragar tudo! Vai expor o tubo! É! É verdade! Então agora nós temos um pouco com a corda do pescoço que alguns meses tem que estar com essa grama colocada aqui! É verdade! É verdade! Então assim... Para aqui né! O... Lembrando para vocês né! Acho que essa conversa é importante! Porque saibam que tudo isso é dinheiro né! Quando a gente faz essas coisas a terraplanagem é um negócio perigoso né cara! É! Porque o cara fala... É uma diária! Pô! É uma diária com uma máquina! Aquela máquina grande é 300 para hora! Né! Assusta cara! Dá medo! Então se você não tiver... Se você não tiver um planejamento fechadinho... Aí daqui a pouco fala assim ó! Deu tanto! Você... Prende o carro! Acabou! Morre! Então tem que tomar cuidado com isso! A gente por isso que a gente está indo com calma! Porque não é só isso aqui que a gente está fazendo né! A gente tem todos os outros projetos do SCV! Temos o projeto ali de roçar todo o terreno junto com o Gilmar! Que vocês já devem ter visto aí de... Já devem conhecer de forma indireta né! Então... O bonde não pode parar! Temos que continuar avançando né! Isso! Vamos mostrar ali o... Mostra lá Thiago! Vai lá Thiago! Ó! Tá vendo lá ó! Aquilo ali ó! Vai lá Thiago! Vai lá Thiago! Tá vendo ali ó! Tá aí ó! Era para ter mato! Tá ligado! Não tem mais! Entendeu? É isso aí! Obrigado gente! Então! Como você pode ver... O terreno do rancho ele é tomado por 5 anos de mato que não foi cuidado né! Esse mato aqui que é feio pra caramba! Eu conheço como Quaresmeira! É... Como é que vocês falaram? É... Pé de marimbondo! Isso! Porque tem muito caixa de marimbondo neles né! E agora olhe o que o nosso amigo Gilmar está fazendo ali! Gilmar! Então oi para as pessoas! Oi gente! Tudo bem pessoas? Olha só o que o Gilmar está fazendo cara! Olha ali! Olha aquele barranco inteiro lá ó! Olha que coisa massa que está ficando né! Pela primeira vez a gente está conseguindo ver o nosso terreno né cara! Porque o mato ele esconde muito! Ó! Se você for ver toda a lateral superior lá também! Que a gente já mostrou de leve! Olha só como que está lindo ali né cara! Olha só! A gente deixou as árvores nativas de maior calibre! Mais grossas! E a gente agora consegue ver o relevo! Cara! Está ficando maravilhoso! Esse aqui ficou bem bonito né! Ah! Isso aqui está lindo! Eu não esperava que ia ser tão bonito! Porque até a gente descendo ali que pega a água do açude né! Parecia feio né! Parecia todo acidentado né! Parecia todo tronco cheio de parte rachada! Mas não! Está bom! Olha só cara! E na hora que isso aqui ficar verdinho! Eu acho que daqui a um mês isso aqui está verde já! Olha lá em cima como está! Está todo verde já né! Isso daqui a pouquinho vai ficar verde! Vai ficar maravilhoso! Olha o campo lá onde a gente passou tudo de máquina! Tem um monte de mancha verde! Está nascendo o grama agora! É verdade né! Rapidinho! Então lembrando tá! Que o Gilmar vai continuar conosco aqui trabalhando! Ele usa a roçadeira! Aquela que a gente mostrou no canal inclusive! Ele usa a foice para poder arrumar! E é muito complicado que é um trabalho que como eu falei! São cinco anos de mato acumulado né! Então ele vai na roçadeira! Depois vai na foice! Depois puxa o mato! Puxa brado! Puxa brado! Ele faz algo que eu não teria condição de fazer não! E está ficando maravilhoso isso aqui cara! De verdade! Estou louco para ver! Como é que vai ficar na parte superior ali do açude cara! Vai ficar lindo cara! Aquilo vai ficar lindo! Até porque a gente tem plano né! Deixar tudo bonitinho com florzinha e tal! Você vai virar um lugar para tirar foto aqui! Aquele açude! É! A gente tem uma coisa importante né cara! Eu sei que pode parecer bobo! Mas a gente tem uma preocupação com a estética do lugar! Sabe! Eu quero morar num lugar bonito! Num lugar bem cuidado! Com cerquinha e tudo! Bonitinho! Com florzinha! Onde tem que ter florzinha! Porque é legal! Além disso é um lugar confortável também né Júlio! 100% né! Porque o Júlio falou lá em cima sobre a nossa preocupação com a educação ambiental! A gente quer realmente trazer especialistas para oferecer essas oficinas de educação ambiental! Então mostrar realmente na prática o que a gente faz entendeu! É! Não é só na teoria! Não! Tem que botar para rodar né! Ah! Vamos continuar descendo! E mostrando as coisas! Olha lá! Anderson está chamando a gente lá! Tem um pé de Anderson lá! Olha um pé de Anderson! R$%&! 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 Agora vem a parte mais frustrante e trágica pra vocês, tá? O que acontece? A gente fez o trabalho, a gente tinha que fazer o trabalho, mas... Não só pra eles que é frustrante. Não, assim, ó, é porque a gente pelo menos fez o trabalho, né? O trabalho existiu e foi feito. É, mas eu tô frustrado do mesmo jeito. É verdade. Não tem controle sobre isso. Tá, desculpa. Quer que eu controlar se eu tenho que ficar frustrado ou não? Antes de estar frustrado, então... A partir de agora vocês não estão mais. Bom, dá uma olhada ali, ó. Olha, esse era todo o trabalho que você tinha que ter visto. Olha lá, olha lá. Saiu madeira pra dar com o pau ali, ó. Olha, a cocheira... Teve um tombo legal de madeira. Teve, cara. Como eu falei, tem até explosivos. Teve explosivos. Quem viu, quem assiste a live do Rancho, conseguiu ver pixels da gente trabalhando. É, verdade. Verdade. Mas tá aí, ó, ó o resultado. Conseguimos limpar já a lateral da cocheira que vai permitir o acesso à pedra. Ou seja, tem aquela pedra que vocês já estão cansados de ouvir a gente falar. A pedra arriscada ali, né? Que dá pra deixar claro agora que não sabemos quando vamos estar. Isso. Não vai ser esse ano. É, todo nos últimos dois vídeos. E aí, é hoje que vão rolar pedra? Cara, não. A gente agora tem que segurar um pouco a grana, como a gente conversou com vocês. Então não dá pra mexer nisso agora. Mas já tá pronto, né? Bom, mais ou menos. Tem uns pau aí pra tirar ainda, né, Guilherme? Não, não. Tá pronto. Tá bom. Não tem pau ali, pão. Não? Não. É uma ilusão de ótica. Tá segurando o barranco. Enfim, perdemos toda aquela animação de demolição. Ele esteve se pendurando, cortando, com motosserra, caindo, fazendo barulho, explosão de bomba. Pô, até propaganda do tênis eu fiz. Ah, o tênis é meio cachorro. Sabe esse tênis aqui? Eu fiz propaganda dele. Pois é, esse é um tênis. Sabe o extrato? É o tênis que a loja SV vende. Ele tá aqui, olha só como ele é bonitinho. Tem os riscos do SV, entendeu? Olha, tem aqui, ó. SV aqui. Mas agora eu não vou fazer propaganda. A gente vende lá na loja, mas a gente fez propaganda naquele vídeo lá. Infelizmente a gente não vai fazer propaganda de um dos melhores tênis que eu já usei na minha vida. Exatamente. Não vai dar pra usar. Cara, nem fala que vende na loja SV. Não, não, não. Não compra, cara. Não dá. Eu fiz propaganda naquela hora. Agora eu não tô fazendo. Agora não dá pra fazer nada. Compre o tênis extrato, o boné SV e a camiseta SV na lojasv.com.br. Compre o tênis extrato, o tênis extrato. Compre o tênis extrato, o tênis extrato, o tênis extrato. Compre o tênis extrato, o tênis extrato. Chegamos ao fim da nossa tour. Chegamos ao fim do tour frustrante. Chegamos ao fim. Não, não, não. A gente repassa o tour frustrante em período. Não, não, claro. O tour frustrante em ver a evolução do trabalho. É, eu fico... Eu tô muito assim, ó, impressionado com o quanto a gente evoluiu em tão pouco tempo, sabe? Porque quando a gente comprou o rancho, eu achei assim, ó, que esses passos que nós estamos tomando agora iam demorar muito mais tempo, sabe? Mas, pô, a gente tá conseguindo encontrar as pessoas certas e encontrando formas de trabalhar, né? É importante... Até a gente falou isso na conclusão que não apareceu, né? Que a gente perdeu no cartão, né, Anderson? Que a gente tem uma vantagem aqui que é enorme. Que nós fazemos tudo a quatro mãos, né, cara? Tanto pagar boleto, como também pra trabalhar. A oito mãos, eu uso as duas. Ai, meu Deus. Mas é interessante isso, porque muitas vezes o cara compra um sítio grande, né? E ele não dá conta. Uma pessoa só. Imagina uma pessoa só fazendo tudo que a gente fez aqui até hoje. Não dá conta. Na verdade, uma pessoa que compra um sítio e ela se coloca a fazer... Toda a manutenção sozinha, provavelmente ela vai se frustrar e vai se desfazer do sítio e o sítio vai ficar abandonado. É. Ou vai ter que pagar alguém pra fazer... Não tem... Aí não vai chegar. Cara, acho que quando você vai procurar um sítio, acho que eu não cheguei nessa conclusão. Você tem que se capitalizar pra pagar alguém ou alguma coisa que tem que fazer lá dentro. Pergunta pra qualquer um... Que seja roçada. Pra qualquer um que tem sítio, eles falam que é trabalho constante. Não tem esse negócio de... Pra descansar sem ter alguém pra trabalhar com ele. Mas o Thiago, se o cara comprar um e que tá, ele não dá conta de roça, não tá... Mas sabe o que eu digo? Não vai ter que pagar alguém. É porque o final... Devemos lembrar uma coisa importante, né? Se você é um cara que já tem experiência com o campo e vai viver do campo, você vai trabalhar o dia inteiro e você vai dar conta. Agora, eu imagino que grande parte dos que nos assistam, assim como nós, né? Nós temos o nosso trabalho, que é esse daí, fazer vídeos pro YouTube e tal. Então, como ele já tem um trabalho, é impossível dar conta do trabalho no rancho, né? Por isso que eu disse o que disse. Tem que ter uma graninha separada, né? Porque, cara, uma coisa é tu começar nos finais de semana a fazer a tua casa, ou fazer os acabamentos, enfim, cuidar do teu pátio, que são coisas que tem prazo pra terminar. Sim. O sítio não tem prazo. Você não vai querer ser mato, você vai ter folha pra varrer, você vai ter galho que caiu no chão, uma cerca que vai estar daqui a uns anos. Cara, sempre tem trabalho. É verdade. Então, sozinho não dá conta. Então, como a gente aqui, como nós temos, o Marcelo não está aqui conosco, mas como nós temos nós três, né? Estamos aqui focados nos projetos, tudo acelerou muito rápido, sabe? A gente conseguiu dar conta de muito trabalho, mesmo com a UDR tomando boa parte dos nossos esforços, né? A gente só não acelerou mais por falta de verba mesmo. É verdade. É verdade. Tudo a gente, a gente achou o problema e está sanando. Ó, querendo ou não, Thiago, nesse ano, com o nosso trabalho que é corrido, entendo que a gente não só faz vídeo pro e YouTube, a gente tem um portal pra cuidar, a gente tem a loja pra cuidar, a nossa vida particular pra cuidar, mesmo assim, ó, fizemos um portão, fizemos o trapiche, mexemos na cocheira e desmanchamos de novo, a gente colocou o contêiner aqui, religamos todo de novo, passamos elétrico quase na metade do terreno, provisória, mas foi trabalho, o lugar por um ano não ficou no escuro, entendeu? Nós mexemos de uma chamada casinha, fizemos essa parede, deixemos isso aqui funcional, então, em um ano a gente fez muita coisa, mesmo tendo um custo, né, um gasto, com esses serviços terraponados que são importantes, a gente conseguiu fazer por mais que pra alguns é pouco, pra nós, na nossa realidade, a gente achamos que foi bastante. A gente está feliz, né? Uma coisa que a gente vai fazer pra mostrar isso pra você de uma forma ainda mais clara, a gente vai lançar uma retrospectiva dos primeiros 12 meses que a gente teve no Rancho, então, em dezembro, eu não sei que dia de dezembro, mas, enfim, no final de dezembro... Não, 23 é o dia. Isso, no final de dezembro a gente vai postar um vídeo mostrando o que aconteceu em 12 meses de Rancho. Mas se o Rancho for o nosso presente de Natal, vocês vão receber uma retrospectiva do nosso presente de Natal no passado. Exato, a gente vai mostrar todos os pontos de trabalho que a gente fez, tudo que a gente conseguiu conquistar ao longo desses 12 meses e você vai perceber que é ridícula a quantidade de coisas que a gente fez, né? Eu já falei isso no último episódio, falo de novo. Eu te convido, você não precisa assistir o episódio inteiro. Volta no primeiro episódio do Rancho. Só vai passando pra você ver a diferença dos lugares, sabe? É assim, ó, é brutal. Então a gente vai fazer isso pra mostrar pra vocês, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que chega no canal por conta dessas compilações, então a gente vai colocar aqui também, né? Legal. Acho que vale mais um esclarecimento, repetindo o que tu falou lá em cima, talvez aqui com mais calma, com mais fôlego, né? Não se assustem com a quantidade de barro que você viu no decorrer desse ano. Nós temos um projeto tão legal de... como é que vamos dizer? de verde, um projeto verde pro rancho. Porque assim, acontece aqui, aqui o que predomina são os jacatião. O jacatião dura entre 10 e 15 anos, tá? Ele é planta pioneira, como eles chamam hoje. É, o que tem vai ficar, ele vai crescer, ele vai morrer. A gente quer árvores que envelheçam com a gente, tá? Que ficam para os nossos netos. Então nós temos aí com um projeto, já estamos aí com uma lista de árvores, tanto nativas quanto frutíferas. Inclusive tá tudo, tem muita semente já esperando a gente lá no escritório. Pra tu ver, né? Olha só. Então, eu creio que daqui uns 5 anos, tudo esse morro vai ficar verdido de novo. A gente tem muita grama pra plantar nesses barrancos que foram feitos, devolver essa grama na paisagem. Muita árvore, esse lugar vai ficar extremamente arborizado. Uma coisa... Desculpa, desculpa. É que uma coisa que a gente tem que dar uma olhada é ver se brotou alguma coisa das bombas de semente, né? Ah, é verdade. Tá lá no canto, tem algumas árvores dessas. É difícil de achar, né? Mas a gente pode tentar. Faz bastante tempo. Assim, ó, a gente tem... Brincando, tá? Vai ter a bola de novo. A gente tem mais de 500 sementes de várias espécies diferentes. A gente até recomenda um pessoal, acho que é planta e pássaros. A gente comprou umas sementes porque eles mandam uns kits completos pra gente, com um monte de semente, porque eles acompanham o canal. Não mandaram muda também. É, planta e pássaros. Eles estão no Instagram, se não me engano. E no YouTube também. E eles mandam, ah, essa aqui, essa planta é boa pra atrair os passarinhos de tal coisa. Essa aqui é boa pra tal coisa. Cara, fantástico isso. A gente quer colocar isso em prática. Cara, eu falei em pássaros, quando eu tava chegando aqui, eu vim de moto na frente dos rapazes. Por 10 metros, uma cabeçada lá no tucano, cara. Rapazes, ele deu um raso antes. Saiu do meu calife e fez assim, ó. Na minha frente, assim, ó. Que perigo, hein? Que susto que eu levei, cara. Que negócio verde com amarelo, passou assim, ó. Pensou? O bico daquele entra no capacete. Você é doido. Mas, pessoal, a gente tá bem feliz, assim. Obrigado por acompanhar a gente esse ano todo. Se empolgarem. Fazer questão de todo sábado ter rancho. Isso empolga a gente. Mostra que vocês estão engajados com o nosso estilo de vida, com o nosso sonho também. É muito legal que você tenha comentado. O Tiago, que lê todos praticamente, ou se não lê todos mesmo, veio o pessoal feliz se sentindo aqui com a gente, né? Teve vídeos que deu muita imersão. É, verdade. Pra quem tá assistindo e participando. Então, valeu mesmo. A gente tá muito feliz. E vamos continuar no dia seguinte. E, ó. Se você não... Ah, mas eu não sei se eu quero ver a UDR. Ao menos veja, porque você vai ver o resultado do nosso trabalho do Rancho. Alguns episódios também estão ali. Episódios de obstáculos, a cocheira. A gente usou todos esses ambientes, o açude. O pessoal entrando no açude de madrugada, sabe? Então, vai ficar um... Virou uma grande produção muito legal pra você assistir aí com a tua família e tal, né? Mas é isso. Essa é a season finale. Season finale. Final de temporada do Rancho SV. Que coisa boa, né? É uma pena que a gente não conseguiu mostrar pra vocês muito trabalho hoje, né? Mas fizemos o que a gente conseguiu. E eu espero que vocês estejam animados tanto quanto a gente, né? Pro ano que vem, dá pra dar alguns spoilers pra vocês. A gente quer continuar com melhorias, obviamente, né? Ano que vem não, né? É, em dezembro a gente volta. Em dezembro. Em dezembro já voltamos já com a nossa parte 2? É. Pegamos o finalzinho. É, pegamos... Depende se der 6 episódios. Ah, é, se der. Aí vem a direta retrospectiva. É, tá. Porque se tem mais 2 dias desse ano. De repente faz um... Não vamos prometer nada. Resumindo. Não, a certeza é ano que vem. Continua com o ano que vem, né? É, a gente não sei se ano passado a gente fez uma retrospectiva do cara, na outros anos a gente conseguiu fazer. Não, não fizemos, não fizemos. Não deu pra fazer. Mas enfim, quando hoje voltarmos com a segunda temporada aí, tem bastante coisa legal pra fazer. A gente tem projetos que já ficaram pendentes deste ano, mas acho que vai encaixar mais legal no ano que vem, né? Vai, vai. Com toda essa estruturação que a gente tá fazendo aí no lugar, condomínio de abelha... Cerca. Cerca. Trazer o contêiner pra cima. Quem sabe futuro galpão, tá? A gente tá aí negociando ainda com a Ecotrat, vendo o preço. Tamo namorando aí, ver as possibilidades. Se for fechar com ele, vai ser outra empresa. Se não for outra empresa, a gente vai contratar uma pessoa em carpinteiro. A gente vai fazer aos poucos, né? Tem carpinteiros bons na cidade, porque também existem galpões aqui. Então a gente vai se virar. É legal. A gente quer fechar com eles, porque eles são uma referência e eles fazem do começo ao fim muito rápido. Isso nos interessa muito. Obra rápida, né? Pra que não se estenda. E a gente vai logo e o lugar tá pronto pra gente ficar trabalhando o nosso trabalho aqui. É legal a pessoa trabalhar, mas a gente tá aqui com mais gente assim. É barulho, não sei o que. A gente gosta de ambiente controlado. É verdade. Então, muito obrigado pela sua presença. Deixa nos comentários o que você achou nos primeiros 12 meses do rancho. E bora pro DR. Semana que vem, às 20 horas, ODR pra vocês. Tchau!